Boa tarde, Saquarema! Boa tarde, Jaconé! Hoje o meu alô vai para os nossos amigos aí, nossos manos argentinos. É, meus clientes argentinos. Que? Não temos cliente argentino? Tá tudo lá para a Búzios Cabo Frio. Mas mesmo assim vai. Vocês que escolheram o seu presidente hoje. Ó, se não tá vindo para a Saquarema, tá perdendo, hein? Então, bota aí na rota de vocês aí, Saquarema. Olha o visual, olha lá. Lagomar ao fundo. É, meu irmão, lá em Cabo Frio não tem isso não. Lagomar essa hora, ó, vazio. Imagina vocês argentinos aqui. Aí chegou aqui na prainha, tá curtindo a praia, lembrou de... Tá com fome? Manda um zap para mim. 21 99 737 3189. 21 99 737 3189. Delivery do Botequim. Só chamar. Chama lá. Hasta la vista, hermanos.